Mudando de assunto agora, nós vamos tratar de um tema que, olha, mexe com o bolso de milhões de pessoas no país, a isenção do imposto de renda. A tabela do imposto foi reajustada por meio de uma medida provisória editada pelo Palácio do Planalto. Mas quem tem todas as informações, os detalhes e fala ao vivo com a gente, direto de São Paulo, é a Vanessa Casalino. Vanessa, boa noite pra você. Agora é oficial, né? Com essa medida, milhões de pessoas ficarão isentas do pagamento do imposto de renda. Exatamente, Roberto. Boa noite a você, a todo mundo que está com a gente. 15 milhões e 800 mil pessoas vão ficar isentas ou quem recebe até dois salários mínimos ou R$ 2.824. Vamos relembrar essa história? Essa isenção da tabela do imposto de renda foi definida pelo governo federal no ano passado, em maio, e corrigia ali uma injustiça tributária que perdurava por oito anos sem essa correção da tabela. Mas aí, reajuste do salário mínimo dentro da política de valorização do salário mínimo. E esse aumento anulou o efeito prático da correção da tabela do imposto de renda. Então, agora, com essa medida provisória editada pelo governo federal, sim, quem ganha até dois salários mínimos está, de fato, isento e vale para todo mundo. Para empregados, autônomos, pensionistas, aposentados e vale para quem tem o imposto retido na fonte e também quem faz aquele recolhimento pelo carne e leão. Agora, lembra que se diz muito que o imposto de renda tem uma tabela progressiva? Então, por conta disso, essa isenção vai beneficiar também outras faixas. Então, ao todo, 35 milhões de pessoas vão ser beneficiadas com essa isenção que o governo federal acabou de definir. O Ministério da Fazenda comentou essa isenção da tabela, dizendo que, claro, isso recupera o poder de compra do trabalhador e aumenta o consumo, Roberto. Sem dúvida. A correção dessa tabela era muito esperada, não é, Vanessa? Obrigado. Boa noite para você.